É o DJ Bruno Prado O Mágico dos Bings Esclavos do pó, esclavos do pó Esclavos do pó, esclavos do pó Esclavos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheiro até pancar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra dar lá Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra dar lá Eu vou tacar, o pau nessa cadela eu vou botar O pau nessa cadela eu vou botar Senta no bugalou Senta no bugalou Senta no bugalou Sai no bugalou Pega no bugalou Sai no bugalou Pega no bugalou Pega no bugalou Senta no meu, senta no meu Vai tomando no buraquinho Pega no meu o Galo Senta no meu pé É o DJ Bruno Prato Os cabos do pó, os cabos do pó Os cabos do pó, cheiravam sem parar O irmão cheirão, cheirão até pão Xixeiros com xixeiros ficam doido pra galar Xixeiros com xixeiros ficam doido pra galar Eu vou te acarar O pau nessa cadela eu vou botar O pau nessa cadela eu vou botar Xixeiros com xixeiros Pega no meu 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 Vai tomando no buraquinho Pega no meu Pega no meu O baili dos Vigari está tocando no paredão